O mal que queres me definir Disse um dia, oh linda, rosa Porque me chamai, reina Não sejas tão bom Descobre-me o mal que quer Que a gente unir no jardim de santão O mal que quer, bem o que quer Muito bom se está caindo, quer Papoilas que o vento agita Não me canso de vos ver Há lá coisa mais linda Que se é simples, vai saber O mal que quer, bem o mal que quer O mal que quer, bem o que quer Muito bom se está caindo, quer não Porque a morte de Deus O teu amor repetir Agora vejo-me só Sem Deus, sem amor, sem Deus Sem Deus, sem Deus Qual o que quer No lindo jardim de santão Qual o que quer O bem o que quer Muito bom se está caindo, quer não Aquela mulher desculpou Por amor se fez carista Com o chupá vovô Que Deus a te deu de vista Descobre-me o mal que quer Muito bom se está caindo, quer não O mal que quer Muito bom se está caindo, quer não Muito bom se está caindo, quer não Obrigado Obrigado